O vendedor de azeite sabe que demora e aquela viúva do azeite quando entrou pra dentro do seu quarto, ela sabe que demora a encher vazias, ela sabe que pra encher o seu depósito demora, ela sabe que pra encher suas vazias demora, gasta tempo e pessoas querem enxergar e arrancar o seu azeite e não olham o tempo que você gastou e não valorizam de onde você passou, pelo que você passou, por onde você passou, como você passou e querem o seu azeite a qualquer custo, mas o esposo está à porta e se os ministérios não se preparam, ficam para trás, ficam para trás, sabe o que nós, para o relógio, sabe o que nós não entendemos? É que muitas pessoas não entendem que Jesus não vem no arrebatamento, a segunda vinda de Cristo não é no arrebatamento, tem um arrebatamento e depois vem, então depois, depois Jesus vem, porque arrebatamento já fala tudo, somos nós que vamos, somos nós que somos arrebatados, Ele não precisa vir para nos arrebatar, somos nós que somos arrebatados e Ele vem na segunda vinda e o que nós temos que entender é que o arrebatamento é para a igreja, mas a segunda vinda não é para a igreja.